Olá pessoal tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês essa rosa aqui olha ficou muito linda uma rosa bem grande as peças dela são muito lindas eu vou mostrar dessa maneira mas se você quiser montar ela assim olha nessa maneira aqui é você frisar recortar e montar ela vai ficar desse jeito aqui essa daqui eu já dei aquele movimento nas pétalas com a pranchinha de cabelo fica bem legal né olha como que fica diferente essa daqui eu só frisei recortei e montei fica muito bonita também né agora se você quiser dar o detalhe aí você vem com aquela chapinha de cabelo e dá esse movimento nas pétalas aí ela já vai ficar desse jeito aqui no caso esse frisador é essa daqui ó rosa telho é uma rosa bem grande telho é o nome da cachorra do meu namorado que infelizmente ele perdeu ela recentemente então eu quis homenagear a cachorra colocando o nome dessa rosa aqui como rosa rosa aqui como rosa telho ficou bem bacana né para frisar eu recortei aqui um EVA um pouco maior que o frisador essa rosa ela pronta ela mede 16 cm o frisador bem grandão vou montar ela nesse EVA laranja de um milímetro e meio colocar aqui para aquecer o EVA para folha eu vou estar usando o molde de silicone da folha realista essa parte aqui é de resina e essa de silicone e também vou estar usando a Cépala a Cépala M é importante que o EVA esteja bem quente aí você coloca o peso do seu corpo em cima do frisador aguardando o EVA esfriar esse frisador por ser redondo ele tem essa marcação aqui olha a gente poder saber o lado certo que encaixa e olha só o frisado fica muito lindo e fica bem bacana e para frisar a folha é bem simples estou usando aqui o EVA de um milímetro e meio essa aqui é a folha da rosa realista a Cépala eu não vou frisar porque a gente já usa ela bastante tempo aí nos vídeos mas o frisado dela fica assim olha fica muito bonito eu gosto de mais dessa imagem dessa Cépala aqui essa aqui é a Cépala M certo para recortar é só você vir aqui ó acompanhando a marcação que o frisador deixou essa rosa aqui é ela é maior do que a rosa Luna suJacques Olha só, ficando assim Bem grande, né? Como eu disse para você, se você quiser montar a rosa dessa maneira aqui É só você fazer isso Recortar, pintar e montar Aí ela vai ficar desse jeito aqui Só que eu vou montar de outro jeito Eu vou pintar essa rosa Com a tinta 356 Sombra queimada, tinta óleo Vou te mostrar aqui Uma que eu já adiantei aqui o passo a passo Aí aqui por dentro eu pintei com a 356 Sombra queimada E para dar esse detalhe aqui nas pontas da pétala Eu usei essa tinta aqui, ó Tinta Metal Color, bronze 534 A referência Da Acrilexa Ficou bem bacana Nesse caso aqui eu vou passar pouca tinta Então eu não vou usar nem água raiz E nem secante de cobalto Coloco pouca tinta na minha espuma E de dentro para fora Eu vou esfumar Aí a cor que você vai decidir, né A tinta também Você pode estar usando a tinta PVA Ficou bem bacana Bem legal, né Agora para dar aquele detalhe Nas pontas Eu vou vir com a Metal Color A cor bronze Vou pintar com uma espuma também Nesse caso eu vou dando batidinhas assim Para poder pegar bem a cor Aí você pinta também dos dois lados Para ficar bem bacana Sempre dando esse acabamento aqui, né Então assim Aí é só pintar do outro lado Vai ficar bem legal Bom Como eu disse Vou montar daquele jeito Daquela maneira Deixa eu guardar esse restinho de tinta aqui Então eu vou usar A chapinha Sendo que a montagem É sempre aquela montagem É sempre aquela montagem Que eu sempre monto as minhas rosas Eu vou montar essa rosa Com quatro pétalas Sendo que a primeira Eu vou afinar aqui as pontas Eu quero deixar essa aqui Essa pétala Da espessura de um papel Aí eu aqueço aqui o EVA E aperto o meu dedo Que ele vai ficar assim Da espessura de um papel Bem fininho Vou fazer nas cinco pétalas As outras três Aí vai ficar assim As outras três Eu vou vir dando movimento Aqui Isso aqui com a pranchinha E coloco bem na pontinha Para não perder o frisado E eu também quero aquela Eu quero virar bem pouco As pétalas Eu não quero virar muito não Eu coloco assim A pranchinha bem na pontinha Mesmo do EVA Olha só Olha só Dando aquele movimento De pétalas de rosa Certo 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 Pessoal Para montar a rosa Eu vou estar montando ela Com esse peão aqui Feito de Gesso Eu tenho disponível O molde desse peão Feito de silicone Olha só Olha só O peão Como que é bonito E interessante Que você pode estar usando ele Para fazer outro tipo de flor Com aquela pétala Que eu Afinei aqui As pétalas Que eu afinei Deixando a espessura De um papel Eu vou estar colando Do avesso E vou estar passando Cola instantânea No meio da pétala Agora eu vou envolver Esse peão aqui Escondendo ele Coloco nessa parte Nessa ponta Essa parte aqui Você não pode Deixar o peão Aparecer Uma pétala De frente a outra Na mesma altura E agora Do outro lado Na mesma altura Ficando assim Estou segurando aqui Para cola Colar Ficando assim Já é um botão De rosa Só você vir aqui Eu gosto de tirar Esse excesso Aqui de EVA A pétala É bem grande Então Não tem necessidade De deixar Esse EVA Aqui Minha tesoura Está bem cega Olha Tirei aqui O excesso Do EVA Ficando assim O botão Agora eu vou vir Com a terceira Pétala E vou passar Cola Na base Aqui Olha Da pétala Não vou colar No meio No meio Da pétala Passei cola Aqui na base E vou vir Intercalando As pétalas Olha Olha Que linda Que linda Que fica Essa rosa Linda Linda Né Vou colar Esses Dois Moldes Intercalando Uma pétala Com a outra Olha Olha só Vou passar Cola Aqui Olha Olha só Como que Fica linda Essa rosa Bem grande Para dar o detalhe O acabamento Eu vou vir Com a minha Cépala E vou Cortar Aqui O espaguete No caso Essas mangueirinhas Aqui E aqui Embaixo Eu vou Dar Eu vou Virar Esse arame Ficando Assim O acabamento Da flor Com a cépala Agora Eu vou Passar A fita Aqui E colocar As folhas Aí A quantidade De folhas É você Que vai Decidir Estou Usando Aqui A fita Crepe Eu estou Sem a fita Floral Mas se você Tiver Você usa A fita Floral Já adiantei Aqui O passo A passo Já fiz Dois Galhinhos De folha Eu sempre Gosto De colocar Três Folhinhas Essa folha É bem Bacana Bem Realista Aqui Eu colei O arame Aí Você Coloca A folha Na altura Que você Achar Melhor E quantidade Também De folha Que você Achar Melhor Para Essa rosa Eu vou Colocar Dois Galhinhos De folha Para dar O acabamento Eu venho Com a Tinta Tinta PVA Pintar E pinto Aqui Com o pincel Vou usar Esse pincel Aqui De cerdas Duras Eu Eu não Vejo Dificuldade Nenhuma De Estar Pintando Fica Bem Legal É Bem Fácil Não É Difícil De Estar Pintando Não Aí Você Dá Um Movimento Aqui Ficando Assim A rosa Ficou Bem Bacana Né Muito Linda Uma Rosa Bem Grande Vou Montar Aqui O Arranjo Ah Para Fazer O Detalhe O Complemento Do Arranjo Eu Estou Usando Essa Flor Zinha Aqui Olha Que Eu Fiz Ela De Biscuit Fica Muito Bonitinha Essa Flor Zinha Acho Que Dá Um Complemento De Arranjo Bem Bacana Eu Fiz Alguns Galhos Aqui Olha Que Lindo E Vou Também Estar Usando A Samambaia Grécia G Como Complemento De Arranjo Vai Ficar Bem Legal Não Vai Olha Que Lindo Fiz Alguns Galhos De Samambaia Grécia Olha Que Lindo Que Ficou Esse Galho Aqui Tá Tá E aí E aí